Bom dia, classe! Hoje iremos estudar sobre o ciclo menstrual das minhocas! Kleber, você viu isso? Que louco... Kleber? Kleber, tá tudo bem, cara? Você parece meio... tristoico. Você não quer saber sobre o ciclo menstrual dos avestruzes? Eu quero muito. Na verdade, não. Kleber, não vai me dizer que você está obstruído. Na verdade, Léo, eu estou bem safadinho. Ah, Léo, eu estou triste, cara. Eu não consigo uma namorada. Eu estou me sentindo muito sozinho, sabe? Eu não aguento mais ficar me masturbando. Todo santo dia, todo dia. Até o Rubinho conseguir uma namorada e ela é bem gostosa, olha. Isso, vadiazinha. Vai, beija minha boca gostosa do bigodinho Manuel. Hum... Isso, vadiazinha gosta de bacalhau no pau. Hum, tarada gostosa. Gozei. Você gozou também? Só um pouquinho. Mas bem pouquinho. Eu acabei gozando cinco vezes. Ah, Kleber, relaxa, cara. Essas coisas são assim. Eu tenho certeza que uma hora ou outra você vai arrumar uma namoradinha. Ah, não sei, Léo. Eu já perdi as esperanças. Nenhuma garota gosta de mim só porque eu jogo League of Legends. Você joga LOL? Você não tem vergonha de ser um fracassado... Gato. Ah, e você que fica assistindo vídeos de YouTube, cara? Você acompanha aquele cara lá, é... Não, não, Kleber. Eu não gosto desse cara. Esse cara é sem graça e copia o Kleberiano. Quem? Kleberiano. Te perguntou. Meu pau no seu popô. Você deu mó... Kleber, olha só, cara. Fica tranquilo, esquece isso. Vamos aprender sobre a menstruação de vaginas. Eu vou seguir o seu conselho, sim. Com certeza, sem sombra de dúvidas das nenhuma. Então é assim que a minhoquinha menstrua pela vagina minhocal. Espero que vocês tenham entendido. Ah, olha, o sinal tocou. Sabe o que isso significa? É hora do intervalo dos alunos de merda. E a professora aqui vai pra casa. Sim, sim, vou aproveitar e vou dar o meu botão. Todo dia eu dou meu botão. Todo dia eu dou meu botão. Meu botão, todo dia eu dou. Todo dia eu dou meu botão. Eu dou meu botão. Agora sumam, sumam daqui. Pestes, pestes, pestes. Meu botão, meu botão, meu botão, meu botão. Tô doido pra poder estudar mais sobre a menstruação vaginal. Vou pegar aqui o meu caderninho. O que é isso? É uma cartinha. Olá, Clebinho. Faz tempo que tenho reparado em você. Não tive coragem de falar cara a cara porque eu sou muito tímida. Mas eu queria saber se você não quer se encontrar comigo. Vou estar hoje na Praça da Fé. As duas horas da tarde. Assinado, Samanta. OBS. Traga proteção. Nossa, que safadinha. Me ameliei todo só de ler isso. Pera, eu não acredito. Uma garota. Uma garota falou comigo. Uma garota quer me dar. Uma garota quer me dar. É isso mesmo. Tem uma garota. Tem uma garota querendo me dar vagina. É isso mesmo, galera. Uma garota quer me dar sua duva. É isso mesmo, gente. Uma garota quer me dar um cozinho legal. Galera, eu não acredito. Galera, tem uma garota querendo me dar vagina. Ela quer me dar vagina, galera. Ela quer o meu pau no seu... É isso mesmo, galera. Eu tô maluco. Ai, como é bom limpar o meu pau na pia. Ninguém fica sabendo nunca e eles tomam minhas bactérias penianas. Leo, Leo, Leo. Você não vai acreditar, cara. Você não me adivinha o que aconteceu, cara. Foi uma coisa muito boa. Você não acredita, Leo. Você não tem noção. O que aconteceu, Cleber? Que euforia é essa, cara? Você tá doidão. Não, cara. Eu não tô doidão. Eu tô louco de tesão. Cara, cara. Você não sabe o que aconteceu. Eu abri o meu armário pra poder fazer o meu estudo rotineiro e tinha uma cartinha, Leo. Tinha uma cartinha. E não era do Estado cobrando o meu imposto, Leo. Não era, não. O Estado é uma gangue. Não era eles. Era uma cartinha de uma garota, Leo. Uma garota querendo o meu... Uma garota, cara. Uma garota afim de mim. Ela quer encontrar comigo hoje, cara. Caralho, Cleber. Tipo, aquelas que tem vagina e tudo mais? Sim, sim, Leo. Um bucetão. Ah, eu fiquei sabendo de uma mina que tinha um bucetão cromado. Será que é ela? Você já pensou nisso? Ah, Leo. Se for, você é o meu mais surto do mundo. Eu sempre quis experimentar uma duva com as minhas próprias mãos. Nossa, depois tu me fala como é a textura. Eu tenho muita curiosidade. Ah, Leo. Você nunca teve sexo? Ah, Leo. Você nunca teve uma relação sexual antes? Sexo é relativo, né? Dizem que tudo é sexo. Inclusive, consigo mesmo. Mas, Leo. Ok. A professora, cara. Ela está se masturbando de novo. Ah, não. Bolsonaro. Pelé, pelé, pelado. Pelé, pelado. Adoro, pelé, pelado. Ah, Leo. Mas, sabe, cara. Eu estou um pouco nervoso. Eu nunca falei com uma mulher antes. O máximo que eu falei foi com a minha mãe. E ela abusava de mim quando eu era um bebezinho. Cleber, isso é muito sério. Você já procurou ajuda? Ajuda de quem? Não sei. De um padre? Já, mas eu não estou de nada. Sabe por quê? Por quê, hein, Cleber? Porque ele também comeu o meu... Ah, Cleber. Você tem que pensar em outras soluções, sabe? Por que você, sei lá, não falou com o seu tio? Leo. Oh. Cara, olha só. Você vai chegar pra ela e vai falar assim. O seu bolsetal no meu pau brilha. Oh. Tem certeza, Leo? Isso não é muito rude? Cleber, eu entendo de mulher, sabe? Porque eu leio no Yahoo Respostas. Tá bom, Leo. O encontro vai ser daqui a pouco, às duas da tarde, na Praça da Fé. Então eu vou lá, hein. Enquanto eu estiver chafurdando uma champola, você vai estar em casa com o pau na mão assistindo youtubers. Ha, 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 seu trouxa. Eu vou lá. Eu vou fazer sexo. Poxa, Cleber, você falou tantas verdades que eu até fiquei assim, ó. Caramba, Leo. Uma vez aconteceu algo parecido comigo. Eu estava andando na rua e... Meinha e Meião respondem perguntas. Olá, pessoal. Eu sou o Meinha. E eu sou o Meião. E nós estamos... E hoje estamos aqui mais uma vez para ler a cartinha do fã. É, é muito divertido. A gente lê e ajuda vocês a serem melhores pessoas, mesmo a gente sendo meias. Sim, afinal de contas, é melhor ser uma meia do que ser um pobre fudido. Vamos ver quem foi o Felizardo que teve a cartinha selecionada hoje, Meião? Vamos sim. E vamos ajudar ele a parar de ser um fudido. Vamos sim. A cartinha de hoje é do José Emanuel da Silva. Meinha e Meião, eu sou muito fã de vocês. Pau no teu cu, gente. Eu queria saber o seguinte. Tem uma garotinha na sala de aula que eu gosto muito dela. Ela é tão gostosinha e fica com a calcinha enfiada no rabo, chamando minha atenção. Hum, que safadinha, Meião. É uma safada mesmo. O que você faz? Você trata elas com respeito? Vadia. Oh. Isso foi um pouco gay, mas eu gostei. Oh? Eu queria saber como eu faço pra chegar nessa garotinha. O nome dela é Vanessa. Eu queria muito poder chafudar a rata dela, mas eu tenho vergonha. Temos um belo caso aqui de Friendzone, Meião. Ele gosta da menininha gostosa da sala de aula, mas ele é gordo e feio. Eu tenho certeza que ela é uma safada. Sim, sim. Se eu tivesse no lugar dele, eu como um homem experiente, nem iria perder meu tempo. Já ia chamar ela pra xinxa e ia escangalhar a xaraquinha do mamãe. Eu não sei. Eu tô travado porque eu só penso no pezinho dela. Sabe, José Emanuel da Silva, se eu fosse você, a primeira coisa que eu ia fazer era tomar vergonha na cara e entrar na porra de uma academia. Se não tiver dinheiro pra academia, começa a correr em casa ou algo do tipo. Cuide da sua aparência. Talvez assim, se você tiver um pouco de amor próprio, ela vai olhar pra você, seu merda. Não adianta nada você querer pegar a garotinha mais gostosa da sala e parecer com o feto. Não é verdade, Meião? E no pezinho delicado dela, eu ia cobrir tudo. É, o Meião hoje ele tá ocupado, galera, ele tá meio distraído. Mas a mensagem que fica é, se você quer pegar a gostosa, meu, essa sua gemida tá me deixando... Eu tô quase gozando. É que aí o Bolsonaro vai ganhar de novo, né? Meião, é... Meião, tá batendo na minha cara, meu. Meião, filho da puta. É, então é isso, gente. Se você quiser que a gente leia a pergunta de vocês, manda uma cartinha, né? Quer dizer, escreva no comentário do vídeo, seu idiota burro. Se eu não falar o bagulho literalmente, você não entende, né, seu animal quieto, do machigadinho na boca. Se você quer que a gente leia a sua pergunta no próximo programa, manda seu comentário aí, seu arrombado animal. Um, dois, três e vai! Nossa, eu tô aqui na Praça da Fé. Cadê ela? Será que ela vem ou vai me deixar sozinha? Será que ela vai me dar um bolo? Eita, pera. O que é aquilo? Oi! Moça, você tá bem? Moça, você tá bem? Eu tô preocupada. Eu estou muito bem. Oi, desculpa ter interrompido aí o seu processo meteorológico. É que eu tô atrás de uma garota aqui que ela me mandou uma mensagem, uma cartinha. Ela falou que eu encontrei ela aqui hoje às duas da tarde na Praça da Fé. E aqui estou na Praça da Fé, mas onde será que ela tá? A questão não é essa mais. A questão é qual? Você trouxe preservativos? Ah, não. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Você é a menina da carta? Sim, sim. E eu gosto de ir direto ao ponto. Você é frouxo? Nossa, ela é agressiva. E eu sou passivo. Merda, o que eu faço agora? O que o Léo faria? Pensa, 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 pensa. Você vai chegar pra ela e vai falar assim, o seu bolsetal no meu palco brilhado. Então, novinha saliente, eu vim aqui pra poder te dizer uma coisa na sua cara de puta. Toma um tapa. É disso que você gosta, sua vadia? É disso que mulheres gostam de ser submissas, né? Toma outro. É, é disso que você gosta, sua cachorra. Por que você não come meu mijo, hein? Aqui, estou mijando no pão. Come meu pão mijado com mijo de pau, vai? Olha, você acabou me fazendo gozar sete vezes. São orgasmos múltiplos. É? Então, olha só o que eu tenho pra você. Eu quero ver o seu bolsetão cromado. Eu gozei mais três vezes. Então venha, vadia. Uga, 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 Uga. Bolsonaro vai ganhar o Lula. Uga, Uga. Lula vai ganhar o Bolsonaro. Uga. Léo, Léo. Léo, tu não sabe o que aconteceu, cara. Ontem eu comi cu. Eu comi cu, Léo. Eu comi um cuzão ontem. Caralho, Kreber. Você realmente conseguiu testar a textura de uma vulva. Na verdade, não. Ela só me deu o cu. Eu não consegui ver a vagina dela. Mas ela deixou com o meu cozinho. Kreber, o cozinho é bem raro. Parabéns, cara. É, eu vou falar pra todo mundo o que aconteceu. Muito obrigado, Léo. Se não fosse pelas suas dicas, eu ainda seria um virgem. Que nem você. Ah, Léo. E tem mais, cara. Ela quer me encontrar hoje aqui na escola. Ela vai fazer um babão pra mim lá no bebedouro. Nossa, que vagabunda. Sim, sim. Eu vou lá, hein, Léo. Já tá quase na hora de receber um babão. Vai com calma, Kreber. Também não precisa se apressar. Ah, claro que preciso, Léo. Eu tô muito ansioso, cara. Você tá falando isso só porque você é um merda. Enquanto você vai estar na aula de geografia, eu vou estar na aula de anatomia. Anatomia vaginal. Ela vai estar com a boca no meu pau. Tchau, carequinha de merda. Oi, oi. Eu vim aqui pra receber o seu babão. Tô muito ansioso. Nem consegui dormir hoje pensando nisso. Você está bem empolgado pelo visto. Sim, sim. Eu tô. E vamos direto ao ponto, como você disse. Conversinha afiada é pros fracos. Eu sou muito comedor. Tudo bem. Tem um cantinho bem ali, ó. Você está pronto, então? Uhum. Hum, então vamos lá. Meu Deus, cara. Isso é muito mágico. Meu Deus do céu. Isso é melhor do que montanha-russa, cara. Eu tô vendo outras galáxias, outras dimensões. Caralho. Deus existe mesmo. Puta que pariu, cara. Tira esse cabelo aqui da frente do meu pau, porra. Léo. Léo. O que você... O que você tá fazendo aqui, cara? Léo. Que que eu... Eu só queria... Ah, droga. Filho da puta, volta aqui. E aí, eu chupei o pau dele. Depois ele comeu meu cu três vezes. Ele é muito viado. Vocês sabiam disso? Muito bom, aluninho. Você tirou dez e passou de ano. Sim, sim. Eu mandei muito bem aquele gay. Filho da puta. E aí, eu mandei muito bem. E aí, eu mandei muito bem. Eu... E... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho